Essa semana, a Canonical lançou o Ubuntu 17.4 ZestZappos e todas as opções com interfaces gráficas alternativas ao Unity, como Kubuntu, L-Ubuntu, X-Ubuntu, Ubuntu Gnome, Ubuntu Mate, Ubuntu Budi. Dessa vez, grande parte dos usuários passou a prestar mais atenção no Ubuntu Gnome, após as últimas revelações da Canonical sobre o fim do Unity, do Mir e do Ubuntu Phone. Na próxima versão LTS do Ubuntu, o Gnome voltará a ser a interface gráfica oficial padrão do Ubuntu. Essa será a última versão que terá a interface Unity como interface padrão. E um outro detalhe é que, como podemos ver nessa versão, ZestZappos é o último nome na sequência de letras em ordem alfabética, o ZZ. Assim como na versão anterior, foi o Yak-Tiak, YY. Então, agora essa versão já chegou na última letra do alfabeto, e não sabemos como serão os nomes das próximas versões do Ubuntu. Já é possível fazer o download da nova versão no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. E também deixe o seu comentário aqui embaixo, dizendo o que você acha dessa nova versão, e o que você achou dessas notícias, das coisas que aconteceram essa semana, e também o que você acha que pode acontecer com as próximas versões do Ubuntu. Ah, mais uma coisa. Respondendo aqui as várias pessoas que me perguntaram sobre a Ubuntu Week, sobre do que se trata isso e como participar, a Ubuntu Week, para quem não sabe, é um treinamento online totalmente gratuito, com foco total no Ubuntu 17.4. Esse treinamento grátis é um workshop com duração de 7 dias de imersão total no Ubuntu Desktop, que vai incluir conteúdo tanto para iniciantes quanto para usuários mais avançados. As inscrições ainda não estão abertas, e a data do início desse evento ainda não está definida. Deve ser entre segunda, terça ou quarta-feira, na semana que vem. Ainda estamos decidindo isso, criando material que vai ser disponibilizado no final de algum dos próximos vídeos. vai ter mais detalhes, eu vou dar mais detalhes sobre isso nos próximos vídeos, e vou explicar melhor tudo isso que está sendo realizado aqui. Ah, e outra coisa, no blog, no blog ninjadolinux.com.br, tem um campo onde você pode colocar o seu e-mail, e quem estiver cadastrado lá, vai receber as novidades do blog e do canal, antes delas serem divulgadas abertamente. Então, se você quiser receber as atualizações e ter as informações antes de serem publicadas, deixe o seu e-mail lá. Eu não vou ficar mandando spam, nem nada desse tipo, vai ser um e-mail ou outro de vez em quando, com informações que eu considero relevantes para todos vocês que me seguem. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir esse vídeo, e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.